Salve pessoal, aqui é o Ferreira, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam escapando, beleza? Se você não é inscrito aí do canal e quiser se inscrever, fica à vontade. Se você gostar desse vídeo aí, comenta também, que isso aí sempre ajuda aí. Os algoritmos vivem mudando na internet, né mano? E a gente vive lutando para poder se manter relevante de alguma forma sobre os assuntos que a gente aborda, que principalmente é ponto de vista, mas é literatura também. Então a gente vive perdendo espaço para fofoca, para tudo isso aí. E hoje esse vídeo vai trazer a tentativa da gente não normalizar a violência, beleza? A gente não normalizar o que está acontecendo ultimamente. E por que que eu vou dar a minha opinião aqui? Porque a coisa está chegando nesses limites que estão chegando. A gente tem que ter polícia na escola, se falar em professor andar armado, toda essa coisa bizarra aí. E como a gente chegou nisso aí, tem várias aberturas. O assunto eu vou abordar um deles, beleza? Então se você tem uma outra visão, tudo bem também, tranquilo. Eu aprendo com você, põe no comentário aí que eu aprendo também. Mas eu vou dar a minha visão aqui. Há quatro anos atrás, eu estava lançando um livro na Argentina e um amigo meu mandou lá um vídeo, tá ligado? De um cara indo roubar um carro e tal. E eu abri assim, eu estava indo para a praça, eu ia comer e almoçar. E eu falei, puta, saí do hotel, agora eu vou almoçar. E depois eu vou comprar um livro, né, mano? Porque a Argentina tem muita coisa legal de literatura. Tem muito espaço de literatura bom em todo lugar que você vai. Falei, puta, eu vou aproveitar para comprar um livro. E aí, mano, quando eu abri o vídeo, como foi um amigo que mandou, roubou minha brisa. Já falei isso aqui no canal há muito tempo atrás. Porque era um vídeo que começa ali, o cara tentando roubar um carro do cara, e termina de uma forma totalmente violenta, que eu não vou falar aqui também, porque me traumatizou. Eu não quero expor ninguém também, não quero que traumatize você, só de imaginar. Mas é um vídeo que eu fiquei indignado, mano. Mandei mensagem para o cara. Falei, pô, mano, você me manda um vídeo desse aqui, cara. Tipo, 11 horas da manhã, mano. Eu aqui na cidade, todo feliz, para poder lançar uma obra e tal. O cara, não, é brincadeira. Então, assim, a gente normalizou essa questão da violência. A gente não, né? Porque eu não faço parte disso. Eu não aceito fazer parte disso. Mas as pessoas normalizaram, mano. Há mais alguns anos atrás ainda, não tantos assim, eu estava na casa de outro amigo, e ele abriu no celular, foi me mostrar aquele primeiro atentado que teve na escola lá, né? Com uma ferramenta aí que é usada para cortar a árvore e tal. E o cara estava com as imagens aqui no celular. Eu falei, não, não quero ver isso não, mano. Quando o cara me mostrou, eu falei, não, não, você é louco. Eu quero ver isso não. Aí ele, não, mas mostra tudo. Eu falei, não quero ver, mano. Tá ligado? Pelo amor de Deus, não quero ver, velho. Então, assim, é um negócio... Também os caras relacionam meu nome por causa do Capão Pecado, quer morar em periferia, beleza. Quer mostrar coisa violenta. Mano, periferia é celeiro de muita coisa boa. Tá ligado? Quem diz que a gente vive mergulhado em especialidade de ser violento está enganado também, pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Mas aí eu me recusei a ver o vídeo também, o cara ficou todo embaraçado. Não é a primeira nem a segunda vez que eu estou no lugar que o cara fala, mano, deixa eu te contar uma história aqui, mano. Um parceiro meu estava ali, aí ele pegou uma arma e tal. Eu falei, ô, ô viado, quero saber disso não, mano. Você está louco, mano. Entendeu? Então, assim, é muito frustrante essa normalização. E eu sei que isso chega nos celulares das escolas, das crianças, dos jovens, que eu já vi. Eu já vi, mano, tá ligado? Em reunião escolar, as crianças lá com o negócio, como a gente tem a ONG lá, uma interferência, eu vejo direto, chega no vídeo das crianças, chega no zap, mano. Tá ligado? Trechos de violência do negócio desse que aconteceu aí, que não passou na televisão, chega no zap. Isso começou lá, já pela morte do mamão dos assassinos, agora teve esse caso da Marília Mendonça, terrível, né, mano? Que a gente volta àquele tema. Quantas vezes uma pessoa tem que morrer pra poder ficar em paz, né? Quantas vezes? Então, o cara vazou as fotos aí. Aí você vai comentar disso, as pessoas já viram as fotos, mano. A família pediu pra não expor as fotos, a família pediu, falou, gente, não expõe as fotos, tá ligado? Se você está com as fotos, não compartilhe, não expõe. E aí você vai falar pras pessoas, meu, que absurdo, eu já vi, chegou no meu zap, tá me mandando pra tal coisa, um grupo de família mandou, um grupo de família, porra, mandar uma coisa dessa, um grupo de família com 40 pessoas lá, avó, avô, criança, entendeu? Então a gente normalizou o negócio tanto de uma forma e isso, gente, acende gatilho, mano, da minha convicção, tá? Não sou especialista em psicologia, em porra nenhuma. Só leio, só estudo, só me informo, tá ligado? Isso, ele dá o gatilho na pessoa, mano. A gente sabe que tem obras aí que são lançadas que tem aviso de gatilho pra pessoas que já passam por aquele problema não lerem. A gente sabe que tem alguns vídeos na internet que inclusive tinham que ter esses avisos de gatilho, tá ligado? Pra poder as pessoas não despertarem nisso, né? Ou se, sei lá, qual a palavra que pode se usar nisso. Mas não é só a mídia trazendo a foto do cara, as imagens do cara, detalhe do cara que vai estimular esse tipo de ato, tá ligado? Essa violência toda que chega pelo seu celular, que chega pelo seu amigo que te mostra ali, tá ligado? Meu, isso tudo fica na sua mente, mano. Isso tudo é coisa que, sei lá, isso é feito pra você ficar vendo, tá ligado? Eu nasci numa realidade que a gente via em loco, mano. A gente via a pessoa morta em loco, a gente tinha que pular o corpo da pessoa pra ir pra escola, a gente era chamado pra ir pra outra casa pra ver uma pessoa que passou por isso. E aí quando a gente entende, que a gente vai crescendo um pouquinho, entende, fala, pô, isso aí é ruim, mano. Isso não é uma coisa que eu possa estar participando. Então eu não quero mais saber disso, tá ligado? Não quero viver esse mundo que eu fui obrigado a viver porque eu nasci nele, mas não quero participar disso. O ser humano, ele não deve ter sido trazido nessa terra pra viver esse tipo de realidade, tá ligado? Então a gente, ah, não é ignorar a realidade, ela existe, mas eu também não preciso estar, sabe, mergulhado nisso, mano. Então a vida tem um monte de coisa da hora pra você ver, literatura, teatro, música, enfim, um monte de coisa que as pessoas desse canal aqui gostam, e aí o cara vai mergulhar nisso. Então eu não gosto de receber tipo de coisa assim. Esses dias eu bloqueei no Instagram um grupo de carros lá que era bem legal, eu postava os carros antigos e tal, do nada o cara mostrou o atropelamento de um cara, tá ligado? E não vou dar detalhe, enfim, mas, e aí eu falei, porra, isso aqui é horrível, mano. Você tá num grupo de carros vendo carros antigos, né, carros clássicos, Fusca, Brasília, variante, coisas clássicas, e aí mostra um negócio desse e o cara aí, ó, esse aí se deu mal. Falei, esse cara é um tipo que eu denunciei porque não tem que estar no Instagram um tipo de coisa que mostra esse tipo de imagem. Se não for pra ajudar ninguém, que dificilmente alguém expõe pra ajudar, essa é a verdade, não tem que expor pra nada, entendeu? Como que você vai expor um negócio desse e vai te ajudar na sua manhã, você de manhã abrindo pra ver um carro restaurado e ver um absurdo daquele ali, entendeu? Então as pessoas meio que perderam a noção. Você vai no canal de um cara que você segue ele, apesar dele ser evangélico, você segue ele porque você sabe que ele é um bom, um bom termômetro dentro da igreja evangélica, é uma pessoa que acredita naquilo, daqui a pouco tem uma coisa violenta no canal, o cara fala o que é isso aqui? Por que o cara postou isso aqui, tá ligado? Pra ganhar views, pra ganhar hype, aí você vai dentro de um canal budista, vai seguir uma pessoa que fala dos ensinamentos que você tá procurando, a mesma coisa, você vai no canal de imagina, a mesma coisa, você fala, pelo amor de Deus, as pessoas viram extremistas dentro de assuntos que nem tem que estar, mano. Isso também passa por filmes, ou seja, eu tô vendo um seriado novo aí na Netflix, seriado divertido, de investigação e tal, do nada mostra um corpo desmembrado, do nada o cara tira lá da fossa um corpo desmembrado, caramba, mano, como que pode um seriado que tá divertido, que tá legal, né, e daqui a pouco mostra uma coisa totalmente aterrorizante, mano, que é pra chocar dentro de um seriado que é friend of family, sabe assim? Que é pra você ver com a família, que tá todo mundo assistindo, então, isso tudo, eu não tô falando que tem que ter sanções e regras, impostos, cara, mas você dentro da sua, tem que ter um filtro, não é possível, tem que ter um filtro do que você possa mandar pela internet pra um outro, sabe, tem que ter um, não é possível, mano, e a gente vê que não tá funcionando muito tudo isso, porque essa exercebação da normalização da coisa transformou todo mundo nisso, né, esses dias eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, eu tô fazendo um texto sobre isso, por que que não vai ter socialismo, por que que não vai ter o marxismo, por que que nunca vai ter nada desses temas que as pessoas tão trazendo que são muito importantes pra gente tirar esse capitalismo da reta e tal, por que que não vai ter esse tipo de coisa? Porque, mano, simplesmente porque esses dias eu tava numa esquina, dentro de um barzinho, tomando um refrigerante, e vi uma mulher que tava na garoa com a criança, dez carros passaram e não deixou a mulher passar na faixa, mano, é por causa disso que não vai ter revolução nenhuma, é por que você vai pegar uma mesa pra comer num restaurante, a pessoa tá ocupando três mesas, ela não pode te dar uma cadeira, mano, então nós chegamos num, é só exemplos simples, eu sei, mas nós chegamos num modo de coisa que não vai ter, não vai ter nada mais, não vai ter como voltar atrás, entendeu? Porque chegou num modo automático, eu acabei de ver um caso aí nos Estados Unidos que a mulher foi retirada do hospital pelos policiais, certo? Foi retirada como invasão de propriedade, né, em particular, a mulher tava pedindo socorro no hospital e depois de duas horas ela morreu, mostra a polícia jogando ela num carro, levando, depois de duas horas ela morreu, e esse modelo de coisa é que os caras querem trazer pro Brasil, quer trazer pra outros países, tá ligado? Porque eles acham que o povo tem BNS demais, é o combate ao Bolsa Família, mano, o cara ganha milhões no ano e ele tá preocupado com o Bolsa Família, tá ligado? Ele não quer que a gente tenha um mínimo, tudo isso junto, aliado a questão da violência exagerada que começou no Cidade Alerta, começou no Aqui e Agora, começou nisso tudo e não para, mano, tá ligado? É que faz a gente chegar no que tá vivendo hoje. Você vai levar um filho seu pra escola, você tem medo de levar pra escola o seu filho, como que pode? Você tem medo, receio de levar pro aprendizado o seu filho, onde nós chegamos? Qual o próximo capítulo? Entendeu? Então, desse jeito não tá funcionando. Pô, a culpa só nos videogames? Também não, mas também temos que avaliar o tipo de jogo, o tipo de coisa que estamos fazendo também, tá ligado? Isso não é ser conservador, não é nada, é você ter distensão também. Se você deixa seu filho jogar 10 horas um jogo que mata a cidade toda, que extermina, que mutila, que tipo de incentivo você tá dando pra ele, né? É bom? O incentivo é legal? É lúdico? Não sei se isso também faz parte, tá ligado? Então, eu queria trazer só esse assunto aqui, eu sei que tem mais perguntas do que respostas, mas essa normalização, cara, eu não quero participar disso não. Tô fugindo disso aí, tá ligado? Muitos eventos que me chamaram, eu cancelei muitos eventos, inclusive por causa da perna, que eu tô com a perna em recuperação, né? Mas muitos eventos que me chamam sobre essas questões de violência, eu falo, não sou especializado em violência, tá ligado? Tô tentando aprender sobre literatura, mas não sou especializado em violência, tá bom, pessoal? Quero deixar aqui um aviso, a gente tem uma editora de quadrinhos, além de uma editora literária que eu tenho, a Selo Povo, eu tenho editora de quadrinhos também, e a gente publicou Náufrago Morris, ó, se você quer uma dica de leitura bacana, de quadrinhos, tá ligado? Isso aqui, mano, ele narra a história verídica de Isaac Morris, um dos tripulantes do Wagner, a fragata da Marinha Real Britânica que naufragou na costa da Patagônia em 1740. Pensa um quadrinho que tem uma obra de arte incrível, olha isso aqui. além da obra de arte incrível, é um dos melhores finais que eu vi na minha vida, certo? Porque o final é incrível, a história inteira é muito boa, não é à toa que a gente publicou nessa edição de luxo, encadernada, bonitona, certo? Então procura aí o Náufrago Morris que é uma história real, né, feito pelo Pablo Franco e eu sempre me enrolo nos nomes, né, mano? É que parece que eu vou falar inglês e eu não consigo. É Pablo Franco e Laura, Lautaro Firtz, mano. É isso mesmo? Bom, qualquer coisa você vai no canal do Tiago e vê o nome certinho. Eu sou horrível para... Eu sei falar favelês e um pouquinho de português. Agora, francês, inglês, essas coisas todas, não. Agora, essa obra, ela foi vencedora do primeiro prêmio latino-americano de quadrinhos, tá puxado pela Comic Zone também. Então, assim, não existiria essa obra se a gente não tivesse feito o prêmio aí, ó. Tá ligado? Olha isso. Imagina isso aqui fora dos seus olhares se a gente não tivesse feito o prêmio, né? Inclusive, foi a primeira arte que o Tiago me mandou e eu falei, nossa, a qualidade desse prêmio. Se esse é o tipo de autor que está fora do mercado, imagina, né, mano, o que as outras editoras podiam estar fazendo. Se a gente é uma editora que está aí indo para os seus três anos. Tá bom, pessoal? Procura aí o Nelson Franco que é uma obra merecedora dos seus olhares aí. Tá bom? Espero que você tenha gostado do assunto aí. Deixe o seu comentário no canal, deixe a sua inscrição. Bom, o YouTube, você já sabe, né, tem maneira de tirar os inscritos. Então, se você puder pôr aí os inscritos também, tamo junto, tá bom? e a gente também tem vídeos lá na Rumble. Um abraço.